Hora do Drops. Samara, e hoje a nossa dica é super social. É o seguinte, tem um site chamado dosomething.org que ele faz o que? Você procura uma causa de interesse seu, da sua turma. Por exemplo, bullying. Acabei de escolher uma causa aqui. Isso. O tempo que você tem pra desenvolver esse projeto. Uma hora ou menos. Isso. E o tipo de causa, né? Como é que você quer trabalhar com essa causa, né? Eu quero fazer algo. Exatamente. E aí você pode se unir a uma comunidade global, trabalhar nessa causa que você quer, por um bem maior, um bem social. E aí você pode decidir se você quer trabalhar aí mesmo, ou então pode se inspirar nesse site pra mil coisas bacanas pra fazer com o seu grupo. Então, se você, professor, resolveu utilizar o dosomething.org, conta pra gente que a gente vai compartilhar aqui com o pessoal como é que foi. Aham. 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 Aham.